Que bom que você chegou até aqui, você tem um minuto. Quantas vezes diante de uma situação você pensou em parar? Quantas vezes diante de uma prova você teve medo? Você pensou em desistir? Você pensou em olhar pra trás? A palavra de Deus vai nos dizer no livro de crônicas que Josafá recebeu uma notícia dizendo que uma multidão viria perejar contra ele. Josafá também temeu. Uma coisa é você temer e recuar, outra coisa é você temer e se pôr a buscar o Senhor. Foi o que Josafá fez. Ele temeu, mas se pôs a buscar o Senhor. E diz a palavra de Deus que o Senhor usou uma pessoa dizendo olha, nesta peleja você não vai ter que pelejar. Você vai ficar de pé parado e você vai ver o livramento do Senhor. Ei, diante desta luta, diante desta diversidade que se levantou no teu caminho a qual te trouxe medo, não recue. Se põe a buscar o Senhor. Quando nós buscamos ao Senhor, o Senhor faz presença na nossa guerra, nas nossas pelejas. E quando o Senhor se levanta, Ele se levanta pra nos honrar. Ele se levanta pra nos abençoar. Ei, Deus vai te honrar diante desta luta. Deus vai te honrar diante desta situação. Portanto, persevere, não recue, não desista, não deixa de crer que Deus, assim como fez com Josafá, Ele vai agir na tua vida. Receba da par de Deus. Vai nos comentários, deixa seu nome e sua cidade. Dê o seu like e se inscreva no nosso canal. Tchau.